A legislação brasileira é recente, tem cinco anos, é bastante recente, e os pesquisadores consideram um grande avanço, porque pelo menos agora a gente tem um marco, que certamente poderá ser aperfeiçoado, mas nós temos um marco. Antes isso não havia, então isso desprotegia tanto o pesquisador quanto o animal. Então os protocolos têm que ser avaliados e a gente avalia a relevância daquela pesquisa, se ela tem relevância, o pesquisador tem que demonstrar que é necessária a pesquisa, tem que demonstrar que não existem métodos alternativos para aquilo que ele está propondo, tem que demonstrar como é que ele calculou o número de animais que ele vai precisar. Mas quais são os animais que são utilizados aqui? Vários, basicamente o maior número são roedores. Eu poderia dizer que 80% das pesquisas no mundo e também aqui são feitas com ratos e camundongos. Mas claro, também são utilizados cães, são animais muito utilizados, dentro dos 20% que sobram peixes, está aumentando muito o número de um animal, de um peixe chamado zebrafish, que é um modelo animal bem interessante. Coelhos, se usa aves, eventualmente animais de maior porte, como cavalo, boi, depende do objetivo do estudo. Por exemplo, o pessoal da veterinária precisa utilizar animais de grande porte. Claro que são experimentos diferentes, vai depender do objetivo de cada experimento. Então o pesquisador tem que provar que a pesquisa é necessária, que não existe um método alternativo, que ele vai usar o menor número possível de animais e que ele não vai expor o animal ao sofrimento, à dor. Então o uso de anestésico, uso de analgésico, uso de sedativo, sempre que isso for possível. Tudo depende do formato da pesquisa. Como é que a senhora acompanha esses casos, especialmente agora, Virdura? E para nós, eu não sei quais são as quatro entidades, uma é do campus, que a senhora diz que participa. Não, que está na CEUA da URGS é apenas uma. Cada CEUA é apenas uma. Nós não temos esse acesso, nós temos a literatura, nós temos pronunciamentos de biólogos. Como fala de conselhos, os conselhos normalmente são abertos, por isso que eu perguntei. É, mas assim, não temos porque é tudo muito vinculado aos ministérios, né? Inclusive no CONEP tem medicamentos, testes de drogas, se não forem testados em animais, eles não liberam. Eles não liberam. Então, quer dizer, isto vem a nível de ministério já. Então, acreditamos que deveria ser mais aberto para que a sociedade civil, já que é ela que paga a conta, né? Participasse mais até para desmistificar muita coisa, porque o que a gente está lendo, assim, tem muitos métodos alternativos, inclusive a criação de pele artificial, métodos que estavam sendo divulgados e que hoje tu pode testar via sistema informatizado, pode importar bonecos, por exemplo, quem vai testar uma cirurgia de estômago é muito mais econômico importar bonecos do que criar um cão para testar. Então, a gente lê tantas situações que pode ser de método alternativo, porém, não temos acesso ao ministério. Fica tudo muito fechado e aqui, por exemplo, é um setor de pesquisa que fica sobre a coordenação dos professores. O ONGs deve ter uma ONG da URGS, então. As nossas que nós convivemos, nenhuma faz parte. Mas existe essa possibilidade? Porque sempre nos conselhos de ética, eu sei que eles estão abertos e tem integrantes da sociedade por isso toda. Mas existe uma possibilidade e tem sido uma grande dificuldade. Quando a gente monta a composição de uma ceoa, a ceoa da URGS tem 18 membros. Nós temos veterinários, biólogos, farmacêuticos, odontólogos. A medicina, nesse momento, não temos nenhum representante. Muitos biólogos, muitos veterinários. E a gente sempre busca as ONGs protetoras dos animais. E é muito difícil e é uma realidade, acho que até é compreensível e ao mesmo tempo, é compreensível e lamentável, digamos assim, é algo que a gente precisa resolver. Porque muitas ONGs, elas se negam a participar, porque pela postura filosófica delas, elas entendem que se elas participarem dessas comissões, elas vão estar legitimando um processo que filosoficamente elas não estão de acordo. Então, na verdade, essa é uma discussão filosófica muito profunda. Mas aqui no Sul, a gente só usa para a área da saúde ou usa para outras áreas também? Não, a gente avalia projetos para áreas, claro, as ciências biomédicas, elas dominam, né? Mas, assim, a biologia, todas as ciências da saúde, a biologia, a veterinária, que é a ciência da saúde também. E existem também o pessoal das agronômicas, né? Que às vezes utilizam experimentos, porque tem a questão das galinhas poedeiras, da produção de alimentos, né? Já aumentou. Sim, a gente avalia projetos também, por exemplo, já avaliamos projetos que vão em benefício direto do próprio animal. Por exemplo, a chinchila, que é um animal que tem problemas óticos muito importantes. Então, eventualmente, tem projetos que a gente tem que avaliar para se testar coisas. Então, é um universo bem grande, mas o dominado... É um desafio, eu também concordo que a gente fica assim como qualquer outra coisa, né? Tu vai lidar com ser vivo ali. E é um desafio, porque quanto da ciência já evoluiu com essas pesquisas, mas também quanto já se tem evoluído por pessoas terem que tentar restringir isso e evoluir em uma outra área. Como tu dissesse, na área da... A vereadora falou, né? Na questão da... Para cirurgias. Cirurgias, né? Que hoje já se usam outras formas. Inclusive, há muito tempo, já faz uns quatro anos, o hospital de clínicas utilizava esses métodos e aí eles adquiriram bonecos que, para tratar os casos de politraumatizados, né? Então, ali se estuda, se faz todo esse procedimento dito pelo próprio médico responsável. Então, a gente tem convivido com depoimentos de muita substituição do animal, porque a pressão não é só no Brasil, ela é do exterior, ela é mundial. E ela tem um fator cultural muito forte, né? Regional, porque em alguns... Mas, devido a essa tendência das pessoas conviver com animais de estimação, a pressão é muito grande contra esse tipo de pesquisa, né? Então, se busca os métodos alternativos, mas eu não sei se aqui na URSS está sendo desenvolvido algum outro trabalho a nível de método alternativo, ou se continuam os métodos padrões da pesquisa somente com animais, né? Eu não conheço a pesquisa. E eu acho que a tendência é isso, né? Nós, da proteção animal, isso já está consagrado não só no país. Veja só o caso do Instituto. Há dois anos, estava sendo estudado e, de repente, criou um dano para todos, né? Então, nós vamos continuar defendendo essa parte de motivar o Ministério a ter mais recursos para estudar os métodos alternativos. Vamos todos nós aqui também. Deixa eu só dar uma pausa um pouquinho, que agora a minha colega Mariana Baile já está aqui conosco e ela vai nos deixar, vai dar, vem com dicas, né? Sobre cidadania que vai nos trazer hoje. Mariana, aqui também temos que olhar um outro lado de coisas que estão acontecendo aqui pertinho, né? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Helena. E boa noite às nossas convidadas. Hoje eu vou falar sobre as enchentes, as fortes chuvas que atingiram o Estado desde ontem. A cidade de Esteio é a cidade com o maior número de pessoas desabrigadas e desalojadas. Até o início da tarde de hoje, eram 3.300 pessoas fora de casa. Cidade de Triunfo também foi fortemente atingida por uma chuva de granizo que aconteceu ontem à noite. Cerca de 40 pessoas também fora de casa. Sapucaia, Porto Alegre, região metropolitana, todo o Estado foi atingido um pouco pelas chuvas. A Defesa Civil faz um alerta. Embora na tarde de hoje muitas pessoas já estariam retornando para suas casas porque a chuva deu uma trégua, né? Então esse número nessas cidades mais atingidas pode reduzir um pouco. Foi uma tarde de reconstrução, limpeza, reorganização das casas, mas ainda há previsão de chuva para os próximos dias. Então a Defesa Civil faz um alerta, principalmente para as populações ribeirinhas, quem mora próximo a açudes, lagos, rios, enfim, tem que ficar atento. Porque podem acontecer eventualmente novas cheias e as pessoas, num momento de ter que deixar suas casas, elas precisam ficar atentas a algumas questões. Por exemplo, lembre sempre de desligar a chave de luz da sua casa, porque isso pode ajudar a evitar algum acidente, um curto circuito, um curto circuito, alguma coisa, um acidente grave que pode ser evitado. Você pode também, a gente sabe que a tendência é a gente tentar salvar tudo, salvar móveis, objetos, utensílios, mas a Defesa Civil alerta. Esse é o momento de salvar vidas, salvar as pessoas. Então tente levar consigo no máximo documentos de identidade e salvar as pessoas, salvar o animalzinho de estimação que está lá e deixar a casa realmente, porque nesse momento é complicado, então o importante é salvar vidas. E a Defesa Civil faz um trabalho permanente de coleta de material para doações. Então você pode ajudar as pessoas que foram atingidas pela chuva agora, essa semana, e doar também para próximas eventualidades. A Defesa Civil tem esse trabalho permanente de coleta, você pode doar tanto alimentos, quanto roupas, material de limpeza, higiene pessoal, sapatos, roupa de cama. Então tudo isso está sendo recolhido no Centro Administrativo do Estado, fica ali na Avenida Borges de Medeiros, número 1501, aqui em Porto Alegre. Você pode fazer sua doação sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então acho importante nesses momentos a gente ficar atento, prestar uma solidariedade para quem precisa, mas o ano todo eles estão recolhendo material. Então é importante a gente prestar solidariedade e ajudar, né Helena, quem precisa. Não só nesses momentos, mas nesses momentos que a coisa, né, fica uma forma tão grave. Exatamente, eles inclusive alertam que eles precisam da doação o ano todo, não apenas nos momentos extremos. Então se a gente tiver o hábito de doar o ano todo, numa eventualidade as pessoas já vão ter acesso mais rápido a mantimentos, a alimentos, porque eles já vão ter um estoque adequado para ajudar as famílias. Tá certo. Mariana, muito obrigada, amanhã tem mais? Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos.